É fixe, esse movimento que tu faz é fixe, rebolando tá sensacional é fixe Lisboa, em Portugal, vai se jogar na pista que delícia tá demais É fixe, esse movimento que tu faz é fixe, rebolando tá sensacional é fixe Lisboa, em Portugal, vai se jogar na pista que delícia tá demais Como é tão gulosa essa menina, ela gosta sempre de ficar por cima Adrenalina pra ela é fichinha, ela faz lab dance pro anão e pro guardinha Parece uma gueixa, me vira cabeça, essa garota é maluca demais Parece uma gueixa, me vira cabeça, essa garota é maluca demais Fiche, esse movimento que tu faz é fixe, rebolando tá sensacional é fixe Lisboa, em Portugal, vai se jogar na pista que delícia tá demais É fixe, esse movimento que tu faz é fixe, rebolando tá sensacional é fixe Lisboa, em Portugal, vai se jogar na pista que delícia tá demais É fixe, esse movimento que tu faz é fixe, rebolando tá sensacional é fixe Lisboa, em Portugal, vai se jogar na pista que delícia tá demais É fixe, esse movimento que tu faz é fixe, rebolando tá sensacional é fixe Lisboa, em Portugal, vai se jogar na pista que delícia tá demais